É possível legalizar o seguro pirata? Pare Pense, por Gustavo Dora Filho Nas últimas semanas, tenho assistido no CQCS uma série de corretores esbravejando sobre a legalização do seguro pirata. Gente, ou é pirata ou é legal. Um projeto de lei para regulamentar associações e cooperativas de proteção veicular, que eu acho que não deve continuar com esse nome, não pode ser olhado só como uma coisa ruim ou horrível. Temos que acompanhar mais de perto, porque na minha visão, se por um lado pode parecer que pessoas que fazem coisas fora da lei vão entrar na lei porque mudou a lei, não é assim não. Para poder participar de um projeto legal, tem que ter uma atividade legal sobre bases legais. Temos que ficar atentos também à ideia de ter, além do projeto de lei, uma autorreguladora. E isso ainda está dentro do processo democrático, ainda sendo votado. Todos podem se mobilizar. Então o ponto agora, gente, é usar a força democrática. Cada corretor, cada profissional de seguros, entra em contato com seus deputados, com seus senadores, para acompanhar de perto o que está sendo feito. A FENACOR está acompanhando de perto. Temos recebido sempre ímputes e informações do deputado Lucas Virgílio, nosso corretor, e do Armando Virgílio, nosso presidente da FENACOR, sobre o que está acontecendo. Conclamando, inclusive, as outras entidades a participarem desse movimento. Quem é que vai controlar a relação de consumo, ou de associativismo, ou de cooperado? Porque todo mundo vai ter direitos e deveres. E nesta hora que regulamenta, fica difícil de novo. Nós, corretores, pelo nosso lado, temos que continuar combatendo o mercado marginal de seguros. Explicando aos nossos segurados que existe uma lei vigente, só quem pode proteger é quem trabalha subordinado à SUSEP, e que o produto bom que nós vendemos, e que o segurado que tem consciência do valor do seu patrimônio, não vai colocar o seu risco na mão de qualquer entidade. O momento agora é de lutar para vender o que é certo. E acompanhar o que está sendo feito na regulamentação das proteções veiculares. Nós podemos fazer diferença. Seja no processo democrático, seja na venda do produto adequado. E vamos juntos assistir. Se quem está acostumado a trabalhar à margem da lei, vai conseguir viver bem num processo legal. Pare e pense. Parou? Pensou? Deixe a sua opinião nos comentários. Aproveite, curta e compartilhe.